Assunto ne declara o se membro do Conselho Político Nacional, José Manuel Nakfilak, que participa na declaração oficial da existência da Organização da Resistência, a metem Fretilin semana. Nakfilak afirma que a matéria nebe Barak Leután apresenta a eleitor Cira e a campanha da eleição geraltina de unrua Ruanulure Sintolu. No argumento forte, apresenta o público na opinião. Quando assalto o poder, viabiliza o governo da Walu. Quando assalto o poder, viabiliza o governo da Walu. Quando assalto o poder, viabiliza o governo da Walu. Quando assalto o poder, viabiliza o povo na Walu. Quando assalto o poder, viabiliza o governo da Walu. Fretilin sempre a matéria para a Tuhalaba e a campanha de 2023. A matéria seria claro, mesmo que agora é viabilização. Mesmo que agora é partido viabilizado. Mas a matéria é para estar presente. Mas a matéria é para a campanha, não é para que lhe mais. Quando a envolvimento do Fretiline e a governação da UALUNE, membro do CPN Fretiline argumenta que o desenvolvimento do Fretiline está sendo um impasse político na pandemia da Covid-19, não é afetado pela nação Tômaco e o mundo. Garante o único bom funcionamento das instituições democráticas do Estado. Resolve o único problema, se é superficial ou mesmo substancial. É o oitavo governo. Agora, para a eleição da UALUNE em maio de 2023, naturalmente, se ela ir à coligação antecipada para cada partido, Fretiline a minha ambição italiana. E tem que apresentar o programa, o plano, a política e a campanha para que os eleitores sejam do FUT. Hoje, não vai ser nem o conceito para o desenvolvimento da UALUNE. Mas que no NET Timor-Leste se realiza a eleição presidencial IATINAN RINGUNRUA RUANULU RESINRUA No eleição parlamentar IATINAN RINGUNRUA RUANULU RESINRUA Fatima Pereira, Zayme de Santos, ZMN E aí E aí E aí